Mantra da Chama Violeta do Mestre Sanger Man para Purificar Todos os Chakras Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. O meu coração é um chakra de fogo violeta, o meu coração é toda a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. O meu chakra da garganta é uma roda de fogo violeta, o meu chakra da garganta é toda a pureza que Deus deseja. O meu plexo solar é um sol de fogo violeta, O meu plexo solar é a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. O meu terceiro olho é um centro de fogo violeta, o meu terceiro olho é a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. O meu chacra da alma é uma esfera de fogo violeta, o meu chacra da alma é a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. O meu chacra da coroa é um lótus de fogo violeta, o meu chacra da coroa é a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. O meu chacra da base é uma fonte de fogo violeta. O meu chacra da base é a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou ativar chama violeta multidimensional em luz, pulsando, 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 pulsando agora. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou toda a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser do fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um sol do fogo violeta, eu sou toda a luz que Deus deseja. Está feito. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou a pureza que Deus deseja. O meu coração é um chakra de fogo violeta, o meu coração é toda a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. O meu chakra da garganta é toda a pureza que Deus deseja. O meu plexo solar é um sol de fogo violeta, o meu plexo solar é a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. O meu terceiro olho é um centro de fogo violeta, o meu terceiro olho é a pureza que Deus deseja. O meu chakra da alma é uma esfera de fogo violeta, o meu chakra da alma é uma esfera de fogo violeta. O meu chakra da coroa é um lotus de fogo violeta, o meu chakra da coroa é a pureza que Deus deseja. O meu chakra da base é uma fonte de fogo violeta, o meu chakra da coroa é uma esfera de fogo violeta, o meu chakra da base é a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou ativar chama violeta multidimensional em luz, pulsando, 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 pulsando agora. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou toda a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um sol do fogo violeta, eu sou toda a luz que Deus deseja. Está feito. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. O meu coração é um chakra de fogo violeta, o meu coração é toda a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. O meu chakra da alma é uma esfera de fogo violeta, o meu chakra da alma é a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. O meu chakra da coroa é um lótus de fogo violeta, o meu chakra da coroa é a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. O meu chakra da base é uma fonte de fogo violeta, o meu chakra da base é a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou ativar chama violeta multidimensional em luz, pulsando, 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 pulsando agora. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um sol do fogo violeta, eu sou toda a luz que Deus deseja. Está feito. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. O meu coração é um chakra de fogo violeta, o meu coração é toda a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. O meu chakra da garganta é uma roda de fogo violeta. O meu chakra da garganta é toda a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. O meu plexo solar é um sol de fogo violeta, o meu plexo solar é a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. O meu terceiro olho é um centro de fogo violeta, o meu terceiro olho é a pureza que Deus deseja. O meu chakra da alma é uma esfera de fogo violeta, o meu chakra da alma é uma esfera de fogo violeta. É a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. O meu chacra da coroa é um lótus de fogo violeta. O meu chacra da coroa é a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. O meu chakra da base é uma fonte de fogo violeta. O meu chakra da base é a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou ativar chama violeta multidimensional em luz, pulsando, 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 pulsando agora. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou toda a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser do fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um sol do fogo violeta, eu sou toda a luz que Deus deseja. Está feito.